Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje cá estou eu pra trazer mais uma vez pra vocês uma make artística O nosso último vídeo foi uma make fogo e gelo E eu percebi que vocês gostaram muito E cá estou eu pra trazer mais um pra vocês A maquiagem de hoje é uma maquiagem que me tocou muito assim O challenge na verdade em si Desde quando eu assisti, né? Porque passa muito a mensagem de tudo que a gente tá vivendo hoje no mundo Que é a maquiagem do Fire on Fire Challenge Ou seja, é uma maquiagem inspirada no planeta Terra Meio que um pedido de socorro do planeta Terra Pra tudo que vem acontecendo no mundo ultimamente Então eu não poderia deixar de gravar E vir aqui conscientizar vocês de que a gente precisa cuidar do nosso planeta Pra que a gente possa ficar aqui por mais tempo, né? Então é isso, o vídeo de hoje vai ser muito especial Se vocês quiserem ver o challenge que eu fiz e ainda não viram Tá lá no meu Instagram É só vocês irem lá E é isso Vamos pro tutorial que eu tô aqui cheia de ideias E louca pra ver como é que vai ficar o resultado final dessa maquiagem Ah, mas antes já vou pedir aqui no início do vídeo Que vocês deixem o like pra mim, por favor É muito importante que vocês deixem o like E se inscrevam no canal, tá? Por favor, não esqueçam Então agora vamos pro tutorial Bom, assim como na make fogo e gelo Essa também será dividida em dois lados, tá? Um lado nós vamos fazer tipo as matas, as florestas E do outro lado a gente vai representar o mar Então eu vou começar corrigindo as minhas sobrancelhas, tá? Esse lado eu vou fazer o lado verde e esse aqui o lado azul Então eu vou vir na minha paletinha da Playboy Ice Cream Que eu já mostrei pra vocês, né? E aí eu vou vir nessa sombra aqui, ó Abacate E eu vou corrigir minha sobrancelha com ela Ah, deixa eu ver aqui Eu acho que pra ficar mais pigmentado Eu vou apagar um pouco ela com o corretivo Só pra sombra pigmentar um pouco mais Mudança de planos Vou começar com essa, tá? Por conta do challenge que eu tô gravando Aí essa aqui vai ser a primeira Então, ó Vou vir passando o corretivo pra apagar E aí vou vir corrigindo Vou fazer esse lado verde mesmo Porque eu já sujou o pincel de verde Então tá, esse lado vai ser verde Agora eu vou apagar minha outra sobrancelha Igual eu fiz com essa E aí eu vou vir nessa sombra aqui, ó É abacaxi alvinho, tá? Vocês sabem que essa paleta é inspirada em sabores de sorvetes, né? Da Playboy, já mostrei pra vocês E é por isso que os nomes da sombra são assim Então eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com essa Só que dessa vez com a sombra azul Pronto, já corrigi as sobrancelhas Aproveitei pra delimitar um pouco com a própria base mesmo E agora ela é o nosso próximo passo Vou vir fazendo a aplicação aqui em bolinhas E depois eu venho com a esponjinha espalhando Como vocês já sabem Agora eu vou vir aplicando o meu corretivo, tá? Esse aqui meu é o da Bruna Tavares Vou vir fazendo toda a iluminação no centro do meu rosto Próximo passo é o pozinho da Playboy, ó Vou selar tudo aqui onde eu apliquei o corretivo Pronto, ó Já apliquei o meu pozinho Também já tirei ele com o pincel de pó E aí agora nós vamos fazer o contorno, tá? Eu vou fazer o contorno daquele mesmo esquema que nós fizemos do fogo e gelo, tá? Vou fazer cada lado da sua cor respectiva Então... deixa eu pegar aqui, viu? Então eu vou vir nessa minha paletinha da Ludurana E vou vir no azul escuro, tá? Pincelzinho de contorno E aí vou fazer o contorno do meu rosto Ó, igual como eu faria normalmente mesmo, né? Pra quem viu o meu vídeo anterior vai entender E aí dessa vez eu vou trazer um pouco aqui pra cá também, ó Meio que como se fosse um blush, entendeu? Pronto, ó, tá vendo? E aí agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado Só que com o verde Bom, então, ó, ficou assim E aí agora a gente já vai fazer os olhos, tá? O que que eu pensei? É, nos outros challenges que eu vi É, eu vi que fizeram sempre um olho azul e o outro olho verde Porém, eu quero tentar fazer algo diferente Não sei ainda se eu vou conseguir Deixa eu pegar aqui um corretivo Ó, eu peguei essa paletinha de corretivos E aí eu vou vir nesse aqui mesmo, que é o mais clarinho E aí eu vou fazer um contorno no meu globo ocular Como se fosse um cut crease, entendeu? Eu vou fazer um recorte Por quê? Eu quero fazer nos dois olhos Como se fosse o desenho do planeta Terra Entendeu? Eu vou fazer ele assim, ó Uma voltinha azul E dentro eu vou fazer uns detalhes verdes Não sei ainda se vai dar certo Mas eu quero muito tentar Porque eu acho que vai ficar bem bonito Então, ó Como já tem corretivo aqui na minha pálpebra Vou vir pegando aqui E aí vou fazer um desenho do meu globo ocular Vou fazer um pouco mais pra fora, tá? Do que normalmente eu faço Ó, agora não ficou tão perfeitinho Mas quando eu colocar a sombra vai melhorar, tá? Eu vou vir agora num pincelzinho Vou pegar esse aqui, ó Que já tá sujinho de azul E aí eu vou vir naquele mesmo tom de azul Que a gente usou E vou passar em todo esse recorte Que a gente fez, ó Ó, ficou assim Não ficou 100% Mas eu vou tentar dar um jeito Vou vendo o que eu vou fazer Ó, agora eu vou voltar com aquele mesmo corretivo E aí agora eu vou fazer desenhinhos aleatórios Dentro desse azul, tá? Ó, fiz aqui umas bolinhas bem aleatórias Aí agora eu vou vir na sombra verde E vou pintar dentro dessas bolinhas, tá? De corretivo Ó, tá vendo? Ah, até que eu gostei Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado Aí agora antes da gente finalizar os olhos Eu já vou vir pra essa parte aqui, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no rosto aqui Vou pintar metade azul e metade verde, tá? Vou adiantar aqui esse processo E aí eu volto pra gente poder fazer os últimos detalhes, tá? Pronto, ó Já pintei tudo aqui Ele fica assim com essas falinhas Afinal a gente tá usando sombra, né? Teria que ser tinta Ou algum pancake pra make artística, né? Mas como não temos Vamos de sombra mesmo Que dá pra fazer super tranquilo Agora Vamos vir fazendo logo esse lado aqui do mar, né? E aí eu vou vir fazendo com o corretivo, tá? O mesmo corretivo que a gente usou nas pálpebras Eu vou vir desenhando como se fossem umas algas, ó Desenhando tipo umas coisas assim, ó Tipo uns matinhos, entendeu? E aí agora eu vou vir com aquele mesmo verde E vou pintando aqui onde a gente passou o corretivo Ó, como ficou, tá vendo? Já pintei aqui Aí agora eu vou vir aqui no rosto, ó E aí eu vou desenhar como se fossem ondinhas Ó, tá vendo? Agora eu vou vir fazendo algumas também aqui no corpo Que não é bem ondinhas, né? Porque afinal é o fundo do mar Mas é como se fossem espuminhas Só detalhes mesmo Agora eu vou pegar um corretivo escuro Um corretivo de contorno E aí eu vou vir desenhando como se fossem pedras Como se fossem não, tipo pedras Vai fazendo, ó Meio aleatório mesmo Pronto, ó Esse lado azul basicamente é isso Agora vamos para o lado verde E aí aqui no lado verde Eu vou começar com esse marrom E eu quero fazer meio que uma árvore aqui, ó Então eu vou vir aqui com esse marronzinho Pra desenhar o tronco dela Aí eu vou só puxar Raminhos assim, ó Pronto, agora eu vou só limpar meu pincel aqui Que tá sujo de corretivo escuro Vou pegar o corretivo claro novamente E vou desenhar Desenhar não Vou fazer tracinhos Pra fazer como se fossem as folhinhas, ó Vou fazer isso em todos os galhos Da árvore que a gente desenhou aqui Pronto, tá vendo? Agora eu vou voltar com o verde E vou pintar aqui esse corretivo Só que eu tô vindo com o verde um pouquinho mais claro Tô vindo com esse aqui, ó O Menta Pronto, ó Pintei aqui todas as folhinhas Agora eu vou voltar aqui com o corretivo E aí eu vou fazer aqui como se fossem aqueles passarinhos Sabe aqueles passarinhos que a gente fazia? Nos desenhos da escola Deixa eu fazer outro aqui Ficou parecendo as ondas também Enfim, né? Agora, nessa parte aqui verde Eu acho que eu vou fazer umas florzinhas Deixa eu ver Vou fazer umas bolinhas aqui, ó Enfim, vou fazer uns negocinhos desse aqui Pintar colorido E aí eu volto, tá? Vou só agora aplicar meus cílios postiços E aí eu volto pra mostrar pra vocês Como que ficou o resultado final, tá? Bom, meus amores E esse foi o resultado final da maquiagem Olha só o que vocês acharam Deixa aqui nos comentários Eu fiz o contorno do nariz Que eu tinha esquecido E aí eu encontrei essas flores e essas folhinhas Aqui em casa Eu resolvi colar pra dar todo um detalhe a mais Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixar muito, muito, muito like aqui pra mim E vai lá no meu Instagram pra você ver o challenge Se você não viu, tá? Se você ainda não me segue Vai lá pra você conferir Então é isso Vou ficando por aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau